Oi, meios e meigas! Aqui é a Birreiro! E bom, gente, hoje eu trouxe aqui uma namorada no canal Porque rolou uma cena, né, no último vídeo Que foi eu mostrando... Pra quem não sabe, o meu último vídeo foi um tour pelo meu quarto Aliás, se você ainda não viu, vou deixar o link aqui embaixo pra você puder assistir Mas antes, assiste esse vídeo aqui que vai ter polêmica E eu sei que vocês gostam de uma polêmica, né, gente, conheço vocês Enfim, vocês sabem que eu mostrei o livro do Carrossel, ali, não sei o que O Lárcio ali ficou meio assim Ah, era isso, bagulho Ah, era isso, uma polêmica Calma aí, amor, você já vai saber Era isso que você falou? Ah, melhor não falar, me deu deixe em off Deixe em off! Ah, agora eu já entendi tudo, porque eu sei do que é o vídeo O vídeo é sacanagem É meu namorado reagindo ao meu passado, gente Só que é meu passado lá longe Ele pode reagir a outros passados mais presentes do que esse Se vocês deixarem muitos likes Se vocês deixarem muitos likes, ele volta reagindo aqui a outros amores, outras paixões Porque isso aqui tá custando a minha paciência, entendeu? Porque eu sou um cara... Muito impaciente Bem impaciente Filmei? Só um pouquinho Sou bem filmei, então deixa bem... Então, gente, já deixou o like, já se inscreve no canal Vamos esperar, vamos fazer uma baladinha enquanto eles deixam o like Vai, nesse meio... Não vai funcionar a baladinha, eu acho Pera Ah, não dá Tem extensão? Vai! A partir desse vídeo, essa daqui é a balada do like Quando eu vou começar a baladinha, vocês têm que dar o like no vídeo e se inscrever Espero que vocês já tenham deixado o seu like Deixa eu ligar a luz aqui, né? Bom, gente, a primeira coisa que eu vou mostrar é uma foto que foi onde tudo começou, que eu postei no Insta Qual que é o nome dele mesmo? Lucas Santos Tá, o Lucas Santos, ele era do Carrocel, né? Então, se eu não assistia essas novelas da SBT, eu gostava muito Então, o Lucas Santos, vou mostrar ele pra vocês Livros e ele faz parte, porque eu era muito fã do Carrocel Só que eu vou achar uma foto que ele aparece pra poder te mostrar Uma foto dele de quando ele era pequeno Mostrar no Insta, mostrar no livro Mostrar no livro, é Gente, ó, esse que é o Lucas Santos Mas eu nem falei muito dele, né? Eu vou falar pra você Eu nunca vi Carrocel, mas eu já vi meme, já vi um monte de coisa, eu nunca vi ele, nem meme Nossa, mano De verdade, tô falando a real, não conheço Tá, enfim Tá, vai lá História, né? Que foi basicamente assim Tava numa festa, tava na festa do Nick Beijo, Nick Roger Tava na festa do Nick E aí, eles, tipo, são amigos Eu não sei se porque você tá fora do quadro Eles são amigos E aí, eu cheguei e falei assim Ah, oi, isso aqui eu posso tirar uma foto com você Tipo, tem filme muito... Ele era meu crush, né? Do Carrocel, tipo, quando eu era pequeno, sabe? Quando você tem 12 anos, você tem um crush E aí, tá, e aí eu tirei uma foto com ele, que foi essa daqui Tá Foi essa daqui, gente Bem grudadinha no rosto dele, por sinal, né? Bem pertinho Tá, e a legenda foi a seguinte Legenda é o pior Deixa eu ler, não Eu leio, não Tá, então lê, vai Quem tá lendo, sou eu Minha mãe acha você o genro perfeito Não vamos contrariar ela Nossa, mas você era muito atirada, hein? Mas, gente Tirou a foto, conheceu o cara Pela primeira vez Tirou a primeira foto Já deu aquela legenda de genro Já tava lá na história Tava quase por causa da média Dando aliança Tava até de branco aqui, já Só faltava um véu Fotos, né? Que eu coloquei Duas! Pelo amor de Deus Deixa eu ver Fera, deixa eu achar no Insta Não Ela conheceu o cara pela primeira vez Tirou a primeira foto com ele Já postou a legenda de genro Já tirou mil fotos Essa e essa Deixa eu ver Mas, gente Ah, pelo menos ele tá com uma cara aqui De quem tá bem tranquilo É isso mesmo que aconteceu Você engoliu seco aí, hein? Olha, engoliu seco Foi isso mesmo que aconteceu Eu vou beber É um filho Ou ele já veio em cima de você Posso saber? Não, ele nunca deu em cima de mim Eu já dei em cima dele Confesso Mas eu tava, tipo, de muita tirada De muito feio Tomou fora bem feio Ah, não vamos entrar no caso Entra no caso, óbvio Não, oxe Deixa em óbvio Deixa em óbvio Eu te conto depois A gente vai ter, né? É detalhe, né? É verdade A gente tá gravando esse vídeo Quando a gente faz seis meses Daí eu falei Não, vou gravar um vídeo ali Não sei o que Eu falei Ah, vamos O que é de maquiagem Que eu apareço aqui Não Reagindo ao não sei quem Tá Aí eu comecei com uma polêmica Dizendo que ele era meu namorado E não sabia Ah, ele era seu namorado E ele não sabia? É Tipo, todo mundo sabia Menos ele Bom A Ana Zimmerman Ela gravou um clipe Que vai ser a Ana Zimmerman Sei, sei, sei Então Ela gravou um clipe Que gravou uma música E o Lucas Santos Fez parte do clipe Ah, e você também? Com uma menina Com uma menina Ah, e você falou que ficou com o senhor? Aí você falou que foi com o senhor? Não Olha o nome Olha o título do vídeo Meu namorado me traiu com a... Tá Você vai ver aqui a conclusão desse vídeo Do que eu achei do final da música e do clipe Tá bom? Tá Vamos lá Primeira coisa Parabéns O que estragou mesmo Foi aquela menina no clipe Porque se fosse eu Ia ser bem melhor Mas assim, tá ótimo Só que se fosse eu Aí o negócio ia estar perfeito Ah, querida Que palhaça dessa Tô vermelha Não, o que ela pensa que é Pra... Pra tá lá com a mão E aí o Lucas Santos chegar Ele deve ter confundido ela comigo Entendeu? Porque eu... Não, ela nem é tão bonita Mentira Ela é muito bonita Mas... Então vamos continuar Me diz Se meu coração tá correndo em perigo Tá Porque minha filha Você mexeu com a pinheira Entendeu? Seu coração tá Tá correndo em perigo A partir de agora Minha filha Se você não nunca senta Já tá correndo em perigo Não é só seu coração É você junto também Me diz Me diz Me diz Me diz Que outros querem A cada dia mais Ah, tá cantando pra ele agora? Tá Bluetooth pra ele, né? Grava um vídeo Vem entrando stories aqui, ó Vai Qual que é o texto dele? Grava aqui Já entra no sonhista Amor Entra no sonhista Aqui, ó Tá, vai Amor, para Manda um beijo Para Amor Manda um beijo Tá, ó Amor, para Manda um beijo Amor Fala O Lucas O Lucas É apaixonado No seu trabalho Ela gosta muito de você Qual que é a roupa dele Pra eu marcar aqui Pra ele te notar Qual que é Que é tardado, gente Mano, você é de outra Eu vou me retirar Você tá com ciúmes Vem cá Vem cá Vem aqui Amor, vem aqui Seis meses Gravar um vídeo desses Vem cá, dá um abraço Não Eu te amo Também te amo Vai, amor Ó, só mais um vídeo Tipo assim No que consiste Não, deixa eu falar Deixa eu falar É menos pior ou pior? É menos pior Porque assim O Lucas Santos Depois ele começou a namorar Com a Daimária E eu reagia ao namoro deles Tipo assim Ao pedido Ao pedido não Tipo Eles se assumindo E tudo mais Muita gente Tava Colocando Nas minhas fotos Colocando Nos meus vídeos Tá bem abalada você, né Bem triste Voltaram foto Ele E a namorada dele Eles mostraram uma foto E colocaram um texto Eu não vi esse texto Eu não quis ler Ah, você não quis ler Porque você ficou muito abalada Você chorou quantos dias? Fala a verdade Meu amor Vai esperar Quanto tempo que você chorou? Ai, derrubei tudo É um negócio aqui Pera, você perdeu o gran finale Gran finale do começo do vídeo Eu não quis visualizar nenhum Porque eu vim visualizar Nesse vídeo Se você aí acreditou Que eu tava daquele jeito Não, gente Aquilo era uma toção Resumindo O Globo me conta Era nada Porque você não muda nada Você tá falando do mesmo jeito Tá não Tá sim Não tô nada Ele tá muito bravo Tipo ele foi no banheiro agora O Bruno tá muito bravo Tipo muito Ele tá muito Tá muito bravo Ele não tá nem que Vem falar comigo Gente Eu sei pra céu Ele falou Sai não sei o que Tipo, mó grosso E deu Tirei da triste Ficou triste? Não Não tem o que falar não Já tá bom de novo Tá bom Deixa aqui as pastinhas Já vou apagar as fotos Desse maluco Do meu bagulho aqui Esse é o vídeo Lucas Santos Amor, eu nunca tive nada com ele Tá bom Tá bravo Amor Não estou bravo Tô mal grosso Não, eu acho que tô bravo Amor, eu tô falando Na moral com vocês Olha só a foto da Bia Amor, eu te amo Vem cá Eu te amo Mas eu tenho certeza Que se eu mostrasse Qualquer coisa minha Antiga Bia Ia dar um piti Nossa, mas eu tô mesmo Eu tô mesmo E era tipo assim Mil vezes pior Entendeu Isso aqui foi bem light E eu vi coisa bem ruim Eu também já vi coisa bem Não nada agradável Mas é muito diferente Nela Estamos encerrando o vídeo por aqui Estamos, nós somos Aham Aham Deixem aí Seu Like Comente Faz o de comentar Comenta é tipo Como se fosse digitando Comentem aí embaixo Então é isso Deixem like Se inscrevam no canal Comentem Tchau